Salve galera, to class bullet na área com mais vídeo aqui para o canal de last day e galera seja muito bem vinda a mais um vídeo aqui no canal, acabei de gravar um vídeo aí montando e evoluindo a moto, tá do mesmo jeito aqui coletando de vídeos aí um atrás do outro beleza? E apareceu aí finalmente o Connor, a gente vai liberar aí a área, a segunda base para construção, a área do assentamento galera, se é novo no canal aí, seja muito bem vindo e se tiver alguma dúvida deixe nos comentários, esse já é um vídeo aí, já está em produção já tem vídeos anteriores aí né galera, mostrando aí desde o início, caminho do sobrevivente várias dicas aí, então acompanha a playlist que está na descrição, tá? Vá até o assentamento, vamos utilizar esse recurso aqui para estar indo para lá, tá? Beleza, estou gravando tudo aí, evoluindo habilidade, ainda vai ter vídeo, eu já gravei da fazenda já gravei da delegacia, tá? Vai vir o do bunker, beleza galera? Vamos lá, conheça o Connor Eita nóis, esse pior que eu vi com a arma aqui, mó fraquinha, tá galera? Eu tinha esquecido desse início de jogo aqui ó Vamos colocar aqui a habilidade para a espreita Espreita, eu não peguei autocura, caraca Tá galera, vamos ao que interessa, meus amigos estão patrulhando o local e estão preparando o assentamento para a chegada deles, né galera? Beleza? Então remova os escombros aí, tá galera? Vai ter zumbis aqui para a gente poder estar fazendo a limpeza, tá? Caraca, olha isso o assentamento, né velho? Beleza? Vamos pegar esses recursos tudo aqui, minha vitória está até lotada, hein? Será que dropa alguma coisa? A gente pega, deixa eu ver Dropa, dropa coisa assim, tá galera? Pegamos alguns recursos Aqui a minivan, tá? Nossa, garagem, nossa, tudo isso aqui tudo, hein galera? Beleza? Vamos que vamos, hein? Colocar aqui, não acho nada Tá, aqui vira aí sempre ajudando a gente, né? Aqui é a muralha Caraca, mano Eu vou tentar fazer isso tudo de novo, galera Muralha, assentamento Eita nóis Galera do céu, eu te convido aí, tá? A se aventurar aí comigo, né? Desde o início aí De tudo, tá? O início de tudo, galera Isso é do zero Do zero do zero, né? Olha aí, galera Assentamento aí Cara, no martelo e serrote, tá? Fale com o Conor É aqui que meus amigos vão morar Vou começar a construir Mas fiquei sem parafusos, tá? A Raquel ia procurar parafusos no hotel Mas ela está desaparecida há algum tempo, tá? Então vamos até o hotel, galera Tá? Esses recursos aqui não dá pra gente poder estar Mexendo Não, tá? Esse aqui é futuro pra gente poder estar fazendo, tá? Deixa eu pegar essas coisas aqui, ó Beleza? Olha aí, ó Olha as coisas que a gente já ganhou, hein? Vamos até o hotel É... Eu ia passar Deixar algumas coisas aqui na base Não, mas vamos direto, tá? O hotel ele tem tempo Qualquer coisa Depois eu volto lá E pego as coisas do hotel Chegamos aí no hotel, tá? Galera É... Peste sanguinária, tá? Vamos chamar a atenção dele, ó Beleza? Eu estou com pouca vida aqui, galera Eu não vou encher agora, não Porque eu vou evoluir já o personagem Ó, a motoca quebrada Toma Eu já vou evoluir o personagem Eu acho que já enche ele Deixa eu ver se eu estou com uma coisinha aqui pra comer, ó A tia de feijão aí aumenta, né? Examine as coisas da Raquel Vamos verificar Ela... Ó, tá lá na frente, tá? Mas aqui tem chance de vir pilha, galera Vamos ver se aparece aí Aê, garota! Pila monstruosa, né, galera? Beleza? Tem umas pegadas aqui, tá? Ó, esses zumbis acabaram de morrer, tá? Olha aí, ó Tá, tem uma ca... Ali é a... Ali é o evento do colecionador Aquele pôster ali, tá, galera? Beleza? Deixa eu chamar a atenção dessa O ruim desses eventos aí Que está gravando nos eventos É porque tem algumas coisas aí que... É de evento, né? Estou bem na frente do zumbi aqui Dá, viu, gente? Por conta da mochila, né, galera? Eita, pega! Vai assustar o cão, rapaz! Cê é louco, véi! Olha isso, galera! Mas, rapaz! Deixa eu ver se ele trava aqui, ó Caraca, só diz que ele é fraquinho Tá, velho? Ó Caraca, eu tomei um susto aqui Faz mais um sinal, galera Né, galera? Vamos lá Ó Eu não vou nem... Eita, pega! Tomou uma pancadão Pra ficar esperto Beleza? Vamos lá A gente fez a eliminação de todos Tem mais um aqui ainda, hein, galera? Eita, nós não vamos encher a vida Será que a gente consegue passar sem encher a vida, galera? Bem bonitinho Toma O ruim que tá acertando Deixa eu ver se o pequenininho vem pra cá Ó O pequenininho, ele tá... Vem, 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 vem Ai, o pequenininho, tá, galera? Vestindo casquinha aí, ó Já era Foi feita a eliminação, ó Tá? Vamos ver se a gente não... Vamos tentar não morrer aqui, tá, galera? Ele tira quatro de vida, né? Pouquinho Tá, vamos tentar não morrer aqui, ó Opa Fazer um outro rink aí no hotel, tá? Beleza? Olha lá Eita, nós Ele tá aqui e pula Beleza? Aí, perfeito Muito bom E eu vim ainda com o pé de cabra Tinha tantas outras armas pra poder vir, galera Eu peguei logo o pé de cabra Não sei o que eu tô falando desse pé de cabra aqui também Pronto, é pra deixar as coisas mais difíceis Zumbi hunt Não droppou nada Tá, agora eu acho que eu consigo ver Última anotação Já procurei por todo o hotel Não há parafusos em lugar nenhum Minha última esperança é o porão, tá? Desça até o porão, galera Eu acho que vou ter que usar aqui a cura, né? Pegar essas coisas aqui, galera Olha, isso aqui é pôster, né? Do pôster encontrado Isso aí é o pôster do... Vou pegar essas frutinhas aqui Do evento do colecionador, tá? A gente já ganhou algumas circunferências ali com isso também Vou pegar esse aqui agora Vamos vasculhar aqui por cima, mano Aproveitar Porque pode ser que não dê pra gente vasculhar aqui O hotel ele tenha... Tenta pegar todos os circunferências que você puder, galera Porque provavelmente o hotel ele vai resetar aí, né? Vou pegar essas coisas aqui Isso aqui eu não preciso Nem isso, tá? Hum, deixa isso aqui pra trás Também não quero Tá, cola Ouro tem bastante lá, né, galera? Vou pegar mais alguma coisa aqui Vamos encher a nossa vida Vai que aparecem os zumbis de espetão aí, né, velho? Olha aí, ó, perfeito Já enchiou a vida com as frutinhas aí, tá? Tá bom, pronto Vamos descer agora no porão Se não é que a gente pode levar pro VIP Mas o esperto aqui, galera Tá gravando vídeo e não foi lá liberar Não foi tirar os recursos lá da área VIP Tá tudo lotado, né? O espertão aqui, né, galera? Beleza? Vamos lá Eu acho que eu vou precisar tirar a arma das mensagens, tá? Que esse pé... Eu mato na Glock mesmo Não tem problema não, tá? Beleza Vamos fazer a eliminação desse primeiro zumbi aqui, galera Aí já era Deixa eu ver se vai sair o zumbi daqui da... Do Tuto Tá Não saiu, tá? Ali tem mais alguns inimigos ali, galera Vamos quebrar logo esse pet Deixa eu dar um tiro Perfeito, tá? Deixa eu ver se eu acerto isso aqui, galera Ó, pra lá, ó Pouca ideia, beleza? A gente faz a eliminação aqui Quebrar logo esse pet De cabra, né, velho Aí, ó Perfeito, muito bom Já liberou um pouco do inventário aí Deixa eu colocar agora Essas ataturas Beleza? Vamos vasculhar aí os baús Certo O que eu vou fazer, galera? Como tem espaço lá na área VIP Vou colocar algumas coisas pra cá Aí, ó Já levou algumas coisas pra lá Tá ótimo, tá? É... Vamos continuar na base da Glock mesmo Eu vou pegar uma arma branca aqui, galera E, cadê? Deixa eu pegar Arma, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui Um potelo Pode ser, tá? Beleza Vamos utilizar Pra não ficar usando essa Glock zero Não, mano Gastando Glock aí à toa Ó lá Ó a Raquel ali, ó Beleza, galera? Encontramos aí a Raquel Vamos ajudar ela aqui com os zumbis asquerosos Beleza? Pronto Ainda subimos de nível, tá, galera? Muito bom Deixa eu ver se tá gravando normal aqui Acredito que sim, tá? Beleza Que conforme vai... Ó, tem mais um zumbi ali, ó Fale com a Raquel Encontra os para... Malditos zumbis Eles quase me pegaram Pensei que eu já era Quando eu mando você Ele está esperando os parafusos, né? Vamos lá, então, hein? Beleza? Vamos lá fazer eliminação Ó o zumbi inchado, galera Perfeito Muito bom Vamos ver se tem mais... Dei uma volta Vamos ver isso aqui, ó Não tem os zumbis, né? Deixa eu ver se que sai do... Aê Achamos os parafusos, galera Tá? Foi encontrado aí os parafusos Isso aqui é bom pra modificação, tá? É... Fale com a Raquel Volte o assentamento Leve-os para a Connor Eu vou para a fábrica, tá? Galera Vamos lá É... Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante Para cá, né? Vou jogar para lá As carteiras não vai, né? Tá? Então fica aí Beleza? Vamos... Ó, subiu de nível também Tá? É... Nível 8 Agora vamos voltar lá Para o assentamento, tá? Galera Já aproveita e deixa o likezão Se caso não deixou o likezão ainda, tá? Tamo junto Termine a construção do alojamento Tá, galera? Então agora a gente vai precisar É... Construir, tá? É... Esses itens aqui do alojamento Beleza? A gente vai farmar aqui agora eles Para poder estar liberando aí A área de construção Por enquanto a gente vai ter que farmar bastante Pegar esses materiais aqui Beleza? Aí eu trago para vocês aí No próximo vídeo Tá bom? É... A maioria desses materiais aqui Tem vídeo de bugs Eu vou refazê-los E se eles estiverem funcionando Eu atualizo aí E trago para vocês aí Beleza? É... De forma secreta também Alguns bugs aí Beleza? Então por hoje Por enquanto A gente termina por aqui Este vídeo, tá? É... Conforme a gente for fazendo aqui Que eu vou trazendo aí para vocês As novidades Beleza? Ou até adicionar aqui neste vídeo mesmo Então tamo junto Não vai embora com a likeção não Um grande abraço E... Fui! Valeu galera Sucesso! E aí